Bruno Limão na cobrança, cruzamento, olha o toque de cabeça, a bola vai entrando, tá no gol! Gol! Do Bragantino! É dele, o zagueiro artilheiro, Gabriel Gonçalves! Invadiram a pequena área lá o Bragantino, ainda ele, Rael, tentou colocar. Olha o Bragantino chegando, bateu pro gol! A defesa do Bragantino pra buscar o gol de empate. Autoriza o árbitro, vamos para o segundo tempo. Olha a chegada do Juventude, pode marcar o gol de empate, pra fora e o pênalti! Doda pra bola, bateu! Gol! Gol! Do Juventude Samas! É dele! É de dó da camisa número 7! O Campos também conversa. Olha a batida pro gol do Juventude! Autoriza, Bruno Limão, passa por todo mundo. Olha a sobra de bola, o Bragantino vai tentar bater pro gol! Invadiu a pequena área, fez o corte, ainda ele, escorregou, voltou, o Bragantino. Aí chegaram o Canga, o toque de cabeça, olha a chance do gol, passa por todo mundo! Cobrança realizada, voltou pro Doda, bateu pro gol, o Axel! Vieira, ergue o braço. Final de jogo em Bragança. Tudo igual. Bragantino 1, Juventude também 1. Portagem, Augusto Queiroz. Ele para, ele caminha, ele bate e defendeu o Matheus! Será que vai mudar de canto? Autoriza a arbitragem. Doda, perna direita, pro gol! Autoriza a arbitragem. Canga, caminha e bate pro gol! Marciano, partiu, bateu, pro gol! Fidelis, Paradinha, bateu, pro gol! Anselmo vai para a cobrança. Partiu Anselmo, pro gol! Matheus, no centro do gol, autoriza a arbitragem. Bruno de mão, defendeu o goleiro, Matheus! Arbitragem, Anderson Alagoano pra bola, caminhou, bateu, defendeu o Axel! Matheus, autoriza a arbitragem. Caminha pra bola, lá vai ele. Esquerdinha, bateu, pro gol! O Juventude passa. Gotinha, vai caminhando. Vai bater pro gol! Gol do Juventude Samas! O Juventude Samas! Por 100 metrame! Osま是! Obrigado.